Fala aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal, eu tô aqui de volta com Resident Evil 5 aqui pra vocês, então deixa o like, se inscreva e vamos lá continuar a série que tá massa, massa demais, bora lá, essa arma aqui é da hora, eu não sei se eu tenho ela, não tenho cara, eu acho que eu vou comprar ela cara, eu não tenho. Só tenho o pessoalinho, 12, eu vou comprar ela, tô precisando de uma arma assim que atira várias vezes, eu só tinha uma, organizar, vem pra mim, vou guardar isso no inventário, mover, não dá né, remover, é, beleza, remover, Vou guardar ela também, no inventário, não vai precisar dela agora mesmo, cargas ácidas, remover, Vou deixar zerada aqui pra, vamos pegar os próximos, cargas de luz, vou removê-la também, que ela é do negócio ali, munição de rifle, Tem munição aqui, eu vou dar isso aqui pra ela, beleza, bora começar então, vamos ver o que pega, nem lembro mais onde a gente parou, vamos que vamos, O vídeo agora vai começar a ser mais longo, galera, porque os meus vídeos tá sendo, tô tendo muito acúmulo de vídeos, Tô precisando de ter, diminuir a quantidade de vídeos, aí eu tenho que aumentar a quantidade de visualização, visualização não, Quantidade de tempo sendo gravada, 3, eu tenho que apertar o trem lá do outro lado, caldade, ai, é esse trem aqui de novo, cara, é esse trem aqui de novo, cara, vambora então, Esse labirinto aqui, esse labirinto não, esse, essa charada, Ah, genial, eu não vi essa mulher aí, cara, o que ela tá fazendo aí também, e ó, top, meu, Meu teclado acabou de parar de funcionar também, meu teclado faz isso, o tempo todo, do nada, ele desconecta ali, Eu tenho que conectar ali de novo, do nada, vai entender, ainda bem que ele fez isso agora, não no meio de uma batalha, Vambora! Eu não gostei muito dessa roupa desse nosso personagem aqui, podia ser uma roupa, tipo, terno, esse trem, ia ser mais da hora, A roupa dela ficou massa, mas a minha eu não gostei muito não, Eu vou, essa mulher vai ficar aqui, ó Vem cá, mulher Ah, beleza, fechou o trem, Ô mulher, você não vai ficar na minha frente não, né? Cadê você? Cadê você, mãe? Ah, é, ela foi lá pra cima, agora você foi inteligente, hein, foi lá pra cima, Ai, vai me acertar essa bosta, Deixa eu ver aqui, eu tenho que ir mirando aquele negócio ali, ó Tem alguma coisa que não tá mirando, que tá errado ali Aquele ali, ó Esse aqui, ele tá mirando no bloco Ah não, tá certo Aquele ali, tá mirando Se eu virar ele do lado ao contrário Ah, eu vou morrer aqui, ah É melhor deixar como tá, vim mesmo Eu não tenho nada pra recuperar a vida, não, é? Não tenho nada, cara Se eu virar esse aqui, ele não vai mirando aquele negócio lá, não? Será? Vai não Ai, vai, ai, 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 ai Pensei que o raio já ia vir pra cima de mim Eu tenho que dar um jeito de fazer esse raiozinho chegar naquele ali, ó Olha lá, ó Foi O que tiver mirando pro lado errado, eu tenho que fazer mirar pra aquele negócio lá, desse jeito Agora eu vou ter que dar a volta todinha Ah não, tá certo É, eu tenho que dar a volta todinha pra chegar lá naquele negócio lá Vamo embora que vamos passar esse trem aqui agora Olha lá, aquele lá tá virado pra parede, eu vou ter que virar ele Dá a volta todinha aqui Esse aqui tá sem mira nenhuma, cara Agora eu vou virar esse aqui que tá apontado pra parede Tirar aquele negócio da frente Perfeito Bora descer pra mais uma Vamo embora Outro 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 Não morre não manha Cuidado com os blazer aí Lá vem o mais difícil Olha Cuidado aí Tem que achar qual que tá mirando pro lugar errado Olha lá, achei já Agora eu vou voltar pra outro lado Olha a minha vida, cara. Se aparecer um bicho aqui, eu tô ferrado. De novo, dá a volta. Essa labirina tem tanta forte aqui que eu não sei nem qual delas que eu tenho que abrir. Pra cá que eu tenho que virar? Aí, vem aqui mesmo. Abri várias portas. E agora? Tesourinho. Eu não posso agora. Agora! Ae, peguei um trem que eu precisava, hein. Calma aí. Vamos lá. Perfeito. Não encheu tudo, mas... Deu alguma coisa. Olha esse barulho. O que eu tenho que fazer? E esse barulho, cara? Parece que tem aqueles bichinhos aqui atrás de mim. O que agora, cara? Caiu o problema. O que eu faço agora? Eu já vim aqui. Tá aqui, achei uma. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito de usar essa do meio. Quero ver como é que eu vou chegar lá no meio. Ah, passar ali por trás. Boa. É lá que eu tenho que ir. Eu não vou abrir esse trem, cara. Eu não sou nem doido de abrir esse trem aqui. E agora, como é que eu saio daqui, cara? Como é que eu vou sair daqui? Ele não agacha. Ele não agacha não, né? Ele não agacha. E agora? Como é que eu vou sair daqui, cara? Calma aí. Vou ter que virar o negócio aqui. Calma aí. Ixi, agora que tá aí o problema. Vou ter que virar um desses aqui que não atrapalhem. Aí pra lá. Se eu girar esse negócio aqui, cara. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Quase. Isso é que eu ia perder aqui agora. Vai lá, velho. Será que eu tenho que quebrar esse trem aqui, cara? Ficou quebrar esse trem, não? Olha. Tem um aqui no meio. Vou virar esse negócio aqui. Se esse aqui tá aqui, por algum motivo, eu que tá. Cadê o lugar que eu tenho que iluminar aqui? Porque eu não tô vendo aqui. Vou morrer. Ai. O que que é isso? Agora eu vou ter que dar um jeito de girar esse negócio sem morrer. Eu acho que eu vou ter que ir nesse baú aqui fazer alguma coisa nesse baú pra poder liberar. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui, cara? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui, cara? Eu não entendo. Se pelo menos ele agachasse, ele não agacha, cara. Não tenho ideia do que que eu vou fazer aqui, cara. Ele vai mirar na parede ali, né? Deixa eu virar aqui. Ah, eu sabia que eu ia morrer. Tá de perto do trem, cara? Corri. Não tenho ideia do que que eu tenho que fazer aqui, cara. Não tenho ideia. Tô sem ideia, cara. Não é possível que eu vou ter que fazer esse trem tudo de novo. Ainda bem. Esse aqui mira pra lá. Ele vai ali e vira ali. Vai virar naquele outro ali, se eu for pro outro lado. 10 pra andar com esses negócios aqui ia ser bem mais fácil. Tá? Parece que ele treineu realmente. Vamos lá. Não tenho ideia do que fazer aqui. Se eu virar pra cá, eu morro. Quer ver? Não. Se eu virar pra cá, se eu virar mais uma vez, eu morro. Não sei. Se eu virar pra cá, se eu virar mais uma vez, eu morro. Estou cercado, não tem opções. Estou sem opções de sair daqui, olha. Se eu tiro esse negócio que está mirando nele pro lado, eu não consigo abrir aquele negócio lá. Se eu virar assim, olha, ao contrário, eu morro, eu morrer, né? Se eu virar mais uma vez, eu morro. Se eu fizer o seguinte... Gira, gira! Eu não gira sozinho. Ah, não, eu morri. Que bosta! Como é que eu vou passar esse trem? Como é que eu vou passar esse trem, cara? Como que eu vou passar o trem desse? Queria entender como é que eu vou passar isso, cara. E como quebrar esse trem aqui? Não, né? Eu vou mexer em todos. Estou nem aí. Você vai vir pra cá. Eu vou morrer. Ai. Não adianta. Esse aqui tem que ficar aqui. Peraí. E se eu já deixar ele na... No lugar exato já pra ele virar? Tipo, esse aqui ele vai iluminar. Deixa eu ver. Ele vai iluminar aquilo lá. Esse aqui tá virado pra lá. Tá virado pra parede. Esse aqui vai iluminar. Entendi. Calma aí. Eu quero fazer aquele negócio lá de novo pra entender. Aí eu virei aqui lá. Pro lado de lá. Ele mira naquele ali. Do meio. Eu vou virar o do meio duas vezes. Pra ele já tá no lugar certo já. E agora o problema é com o dos dois. Girar duas vezes, mas não sei pra qual lado. É, falando a verdade eu não tô entendendo esse negócio aqui, cara. Tem que fazer o esquema de novo. Pra poder entender. E viro pra cá. Ele vai tá mirado pra parede. Deixa eu ver aqui. É o do meio mesmo que eu tenho que virar. Tem que virar esse do meio aqui. Uma. Tem que virar uma vez. Ah, pior. O pior é que não dá pra deixar ele virado direto pra porta. Porque se eu deixar virado direto pra porta, tem um negócio que não vai acender. Não vai abrir. Você duvida? Duvida? Deixa eu voltar ele pro outro lado. Ah, peraí. E se eu fizer o seguinte? Dá tempo. Morri. Dá tempo não. Vou ter que virar o do meio. Girar o do meio. Esse é o esquema. Girar o do meio. Uma vez só. Ele tá virado pra parede. Basta, ele vai virar pro outro lado. E o pior é que eu não sei pra que lado que eu viro ele. Ah, eu vou virar pro estado aqui. Ah, tô nem indo. Peraí. Vem. É aí, ó. Pronto. Torcer pra dar certo. Porque eu não tenho outra solução, não. Não tenho outra ideia. Beleza, vou ter que ir ao contrário, que não é aqui. dar a volta de novo. De novo. De novo. Agora, eu dou a volta de novo. Agora, eu dou a volta de novo. Sou um gênio. Sou um gênio. Sou um gênio. Sou um gênio. Ou não. Sou. Eu ainda consegui ficar do lado de fora. Sou um gênio. Será que dá pra mim passar aqui agora? Dá, né? Dá de boa, cara. Sou um gênio, cara. Não tem como não. Vamos embora, moleque. Cuidado aí. Se eu morrer, eu vou ficar bravo. Boa. Consegui. Nossa, que coisinha, hein? Que coisinha complicada. Mas então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.